Céu aberto, vento a favor, assim os pilotos de parapente decolaram e coloriram o céu de Poços de Caldas no primeiro campeonato Poços Open e terceira etapa paulista de parapente. Poços de Caldas, o último campeonato foi em 2012 e com a intenção de reativar, trazer as competições para Poços, tivemos a oportunidade com a federação paulista de trazer a final, sendo a terceira etapa, a final do paulista de parapente e o primeiro Poços de Caldas Open. A gente tem um espaço muito bom, uma rampa ampla, fácil acesso, a gente tem asfalto quase na boca da rampa e o pessoal gosta muito de voar aqui, porque o nosso berço de campeões, temos campeão brasileiro, quatro campeões brasileiros. Durante a prova, os parapentistas precisam atingir alguns pontos antes de chegar ao destino. Os pilotos sobem de ônibus, que inclusive é a prefeitura que está nos apoiando, eles sobem de ônibus a rampa a partir da manhã, é feito um briefing, a prova é criada no dia, conforme a condição, a previsão do tempo, e eles criam a prova, eles têm que bater alguns pilões em determinados lugares e aí chegar no pouso oficial, que é o gol. É uma competição, é uma corrida de quem chega primeiro, mas precisa completar a prova. E aí depois existe a apuração de pontos, eles vão com o GPS e tem também o tracker, que eles entregam e fazem a apuração de pontos dos pilotos. Para Rafael Carvalho, campeão brasileiro no ano de 2002, Poços de Caldas é privilegiado ao receber estes eventos e que deveriam acontecer mais vezes. Muito bacana, a gente tem uma estrutura muito boa aqui em Poços, tanto a rampa quanto a cidade de Poços também tem uma estrutura muito boa de hotéis, então todo mundo que vem gosta e a gente tem que fazer mais eventos durante o ano para trazer mais esse público, que a rampa nossa é muito favorável de vento, de todas as condições meteorológicas aqui é perfeito. Quem assiste, se admira com o cenário que se cria da competição com a natureza. Está muito lindo, o problema é que eu com a minha amiga não tenho mais de 18 para poder participar, a gente queria tanto ver como que é, mas ver está muito legal realmente. Acho muito interessante, tem muitos amigos que praticam e até gostaria de fazer um voo, mas ainda não deu não, para isso não. Eu gosto mais de asa fixa, mas é muito legal, acho muito bacana. A premiação deve acontecer no domingo na própria rampa a partir das 4 da tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.